Sabadão, de anzolada, como vocês tem visto nos últimos dias aí, graças a Deus tem chovido bastante. Ó, tá ligado nos bagres gigantes? Só ficou a ilha. Ó aí, Cabral, chama chuva. Ali, dá pra passar lá? Só se for de helicóptero agora, né fi? Olha aqui embaixo, olha o que virou aqui, ladrão da barragem, a barragem tava só no lajito. Olha lá, olha o gadinho, olha o gadinho onde é que tá lá em cima, bebendo água, em pé, caminhando e bebendo água. Galera, graças a Deus, muita chuva, se não pega nada, já valeu, já valeu o rolê já. Fiquem todos com Deus, um abração, beijo São Vorazes e Cristiano Cabral hoje na Anzolada. Anzolada, vamos ver se a gente pega umas piabas aqui, dá uma brincada aqui. Tá aí alguma coisinha, nós põe no vídeo pra vocês aí. Valeu, valeu, tudo de bom. Rapaziada, beleza, galera. Rapaz, o tempo fechou aqui e tem muita água. Graças a Deus, né, tem muita água. A gente tá aqui, bateu, armou, armou vara de fibra, igual a gente sempre pesca aqui. Armou as varas de, armou os molinete, mas as bichas não quisem nada não, né. Só bateu hoje no anzolzinho de piaba mesmo e minhoquinha, anzolzinho ponta de cristal. Ó, pra vocês verem lá, como é que tá o... Ó, pra vocês verem a situação lá embaixo. Ó, zoeirão da água. Galera, a gente vai desarmar aqui também, porque tem um lugarzinho pra subir ali. A chuva tá vindo, deu uma abertura de sol. É... O rapaz ali ontem ficou agarrado, teve que chamar a máquina pra tirar ele. Aí, ó. O Cabral também madeirou uns aqui, ó. Eu peguei só um antilapim ainda. A gente vai encerrar aqui. Aí, ó. Ó lá, galera. Perdemos de tudo, não, ó. Ó, saiu frito. Vai ter frito ainda aí, ó. Aí, ó. Aquele bro ainda pegou umas bruta ainda. Galera, valeu, brigadão. Fica todo mundo com Deus aí. Um abração, um pouquinho de semana. Que Deus possa tá abençoando cada um de vocês aí. Ó lá, ó. Já vai tocar as brabas. A tralha já tá arrumada, porque... Ficar atolada é correria morta. Ó lá, ó o tempo fechando. O solzão tava sapecando a gente até agora. Vamos saindo aqui. Valeu. Tudo de bom.